Fala pessoal aqui é o Mizo, mais uma vez com vocês no canal MizoGames, e hoje com outro vídeo aqui do Summoner's War, que já faz um bom tempo que eu jogo, não faz tanto tempo que eu faço conteúdo para ele, mas em termos de tempo de jogo já faz bastante tempo, comecei jogar ele um ano atrás, no mês que vem, na verdade eu vou completar um ano que eu e minha namorada estamos jogando esse jogo aqui, e ele foi um dos poucos jogos de mobile, de celular que realmente me chamou a atenção, que me prendeu tanto tempo, praticamente um ano, e eu nunca gastei nada nesse jogo, sempre fui um personagem free to play, nunca gastei nenhum centavo nele, porém agora completando um ano eu gostaria de fazer uma compra aqui nele, e eu estava sempre planejando de comprar esse do meio aí, o Fire Scroll, esses que vem em 5 Fire Scroll aí, e claro que pra gente aqui é bem salgado esse valor em dólar, por isso que eu só ia comprar depois de um ano, eu falei assim, ah se eu ficar jogando esse jogo um ano eu vou gastar alguma coisa nele, eu nunca gasto assim logo de cara, eu aprendi isso com o tempo em jogos, porque as vezes eu gastava e parava de jogar uma semana depois, então esse aqui eu deixei um tempo assim para ver se realmente ia valer a pena, e o Summoner's War valeu, realmente vale a pena, é um jogo bem bacana, e eu estava prestes no mês que vem a já adquirir esse pacote aí, quando a Come To Us nos oferece esse do canto aqui, né, ó, esse Starter Pack, que acho que todo mundo aí que está entrando no jogo nos últimos dias tem visto, né, e realmente está, principalmente para quem mora lá fora, nossa, o valor está bem melhor, né, do que o normal, o preço normal, digamos assim, inclusive eu ouvi um comentário muito engraçado, o cara falou assim, ah, parece que a Come To Us finalmente entendeu o que significa microtransactions, né, porque em jogo de celular não deveria ser tão assim, o valor tão alto assim nesses tipos de jogos, né, a gente paga as vezes num jogo de PC extremamente trabalhado aí como The Witcher valores, às vezes até menores do que a Come To Us tenta cobrar da gente, é realmente ainda um valor bem abusivo, e eu achei interessante que essa promoção aí, ó, ela estava durando seis dias, né, agora está durando cinco ali no canto, dá para ver, e você pode comprar uma vez cada um desses packs aí, né, e eu acho que eu vou pegar esse do, é, que vem com o Legendary Scroll aí, o da direita, eu vou pegar aqui, a gente vai abrir juntos aqui nesse vídeo, vamos ver se vem alguma coisa ou se vai ser só, só food, que diga essa passagem, vem bastante, né, eu me considero um jogador até que bem sortudo, porque minha namorada joga ao mesmo tempo que eu, né, como eu disse, quase um ano, e ela nunca tirou nenhum cinco estrelas, né, eu já tive a sorte de vir em o Laika, que eu fiquei muito feliz quando eu peguei esse personagem, e a Charlotte também, que é uma natural cinco estrelas, então esses dois, é, eu tirei em pergaminho, né, e ela nunca tirou nenhum natural cinco estrelas, e eu vejo bastante pessoas reclamando disso também, que está jogando quase um ano e nunca veio nenhum natural cinco estrelas, e quatro estrelas eu tiro bastante, assim, é uma quantidade, às vezes ela compra aqueles pacotes de onze pergaminhos e vem tudo três estrelas, acho que aconteceu uma vez só comigo, mas no geral sempre vem pelo menos um quatro estrelas, pra não ficar tão, tão na mão, assim, né, bom, mas vamos lá, eu vou pegar aqui, eu vou pegar esse pack aqui, vou cortar o vídeo, daí eu já volto com a, com as coisas no, 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 no correio ali pra gente abrir junto, e é isso aí pessoal, ó, tá complete ali, né, peguei o pack aqui, vamos lá na, receber ele, ó, veio oitenta cristais, né, pelo que eu entendi ele vai vir oitenta cristais pelos próximos dias, todo dia, acho que eu tenho que logar pra poder pegar eles, veio duzentosk de mana, que é útil, e veio bastante, é, pra level up, né, que ajuda muito no, pra upar os monstros, esses, esse boost, esse boost de XP, né, ele ajuda demais pra você colocar em três estrelas, quatro estrelas, pra poder deixar os seus mais fortes, e o legendary e o mystical scroll, é isso aí, ó, é, isso mesmo, vem oitenta cristais desse por quinze dias, total vai dar mil e duzentos cristais, cristais pra caramba, cara, vai dar pra eu farmar bastante aí, ficar dando refill na, na energy, né, e legal, e outra coisa também que eu queria mostrar nesse vídeo, é, eu tinha pego, que eu tava falando pra vocês, é, tô tentando fazer um time farmável pra B10, né, e pro, é, Trial of Ascent, e a gente tinha pego aqui no último vídeo, o Ifriti, eu vou acordar ele agora, eu farmei o material, eu coloquei ele trinta e cinco, é, em breve também já vou, eu deixei bastante monstros já, três estrelas, quatro estrelas, pra colocar ele em seis, legal, hein, o Veromus, o Vero, né, o pessoal chama ele de Vero, Vero, é, ele é muito forte, galera, quem quer um monstro farmável assim, natural cinco estrelas, que dá pra você fazer na Fusion, esse cara aí é o terror, cara, ele é muito bom, ele faz de tudo, dá pra você levar ele em tudo quanto é lugar, arena, dungeon, ele é excelente, farm, muito bom mesmo, e eu tô montando aí, parando de ser um pouco teimoso, de fazer só bicho de fogo, né, como vocês podem ver, eu faço muito bicho de fogo, eu gosto demais dessa temática, então, só que tem que parar de ser teimoso, às vezes, pra você poder pegar runas melhores para os de fogo, é isso aí, é, que mais que eu ia comentar, bom, aqui no, só dando um look geral aqui, né, antes da gente abrir os pergaminhos, tá tendo também o evento, né, de, é, o tubarão aí, ó, que por incrível que pareça, né, pode ser alguma coisa relacionada com um karma aí, alguma coisa do tipo, porque os tubarões, né, os maiores predadores marinhos, se não o maior predador de todos os tipos de animais que o ser humano conhece, aqui no Summoner's War, ele é totalmente food, né, a gente vai farmar ele aí pra dar food de monte, cara, ah, tá tendo também o gift box, né, eu peguei algumas aqui, acho que eu não peguei as 20 ainda que precisa pra completar o, o evento total, ah, peguei sim, é, já dá pra pegar aqui o, Geomon, legal, vou abrir o que vem aqui, pra ver o que vem aqui também, já não dei o collect, tio, ah, não, não, não peguei, desculpa, peguei o total 14 ali, pô, você é burro aí mesmo, é, precisa de 20, eu peguei 14, vamos abrir aqui, eu tenho 9 pra abrir, vamos ver junto, 10 cristais, tem aqui, ó, as coisas que podem vir, tem aqui embaixo, né, todas as coisas aí são possíveis de vir, mas normalmente vai vir cristal e mana, lógico, né, claro, aí, ó, 10 mil mana, mal dá pra opar uma runa às vezes, né, é energia útil, velho, a energia talvez seja o dos piores, o menos pior, 10k de mana, 10k de mana, e os caras tentam vender como, ah, isso é bom, eu gosto de pegar high porque é chato ficar farmando, né, então ajuda bastante aí, high fire, legal, 50 energy, bom, já pegamos 100 energy, 70 mil cristais, melhor que 10, né, e 2 high magic essence, magic não é tão útil vir, beleza, isso daí parece aquele, parece aqui, né, quando você vê aí no wishes aqui, eles falam que é aleatório ali, mas pelo amor, né, cara, eu nunca peguei esse que tá posicionado aí, o pergaminho, a runa, eu nunca, acho que peguei a runa, mas o monstro eu nunca peguei, cara, tem um achievement lá, eu nunca completei em um ano, fazendo negócio todo dia, aí, aí vem esse, esse aí tá aqui, belezinha, vai fazer quando vem 5 mil cristais, 10 mil cristais, pra desanimar a vida, né, beleza, bom, vamos lá abrir agora os, ah, outra coisa que vocês estão acompanhando no gameplay, é, que eu tô comprando sempre o, deu like aqui, os, devilmon, né, pra upar as skills, vamos upar uma skill dele aqui, tô quase completando, acho que agora depois desse aqui só vai faltar uma, dragon's might, puta, muito legal as habilidades do like, são bem simples, mas são muito estilosas, né, meu, muito legal mesmo, vamos vir aqui, ó, completou essa aqui, só vai faltar agora o justice, menos um turno, nossa, se cair essa, justice bate, viu, legal, acho que era tudo por esse vídeo, então, vamos lá abrir os pacotes, né, eu tenho bastante coisa agora pra abrir, hein, olha quanta coisa bacana aqui pra, pra gente abrir junto aqui, vamos ver o, primeiro um explosive summon, dessa lista aqui eu quero o bonken king, ele é muito forte, vamos ver se eu consigo pegar, ó, já veio um, quatro, cinco estrelas aí, ó, nossa, é ela acordado, sério mesmo? Holy moly, caramba, cara, não, não faz isso, cara, puta desperdício de quatro estrelas, tá ilusão, né, que jogou ali na tua cara, cadê ela, ó, ela é três estrelas, ela pode vir em quatro, não sabia que isso acontecia aqui no exclusive summon, que decepção, hein, cara, a Kali ainda, já tenho ela, cara, já tenho ela quatro, cinco não sei lá, mas é food total agora, senhor, mas beleza, vamos ver também aqui que a gente tem, olha, a gente tem um monte de mystical, vamos abrir 21 mystical scrolls aqui, hein, vamos lá, ah, três estrelas, bout hunter, bout food hunter, que mais, três estrelas vai vir, outro, não, esse é o que? Esse é o beast hunter, vários hunter aí, ó, do mesmo elemento, inclusive, tão me perseguindo, os hunters tão me perseguindo aí, cara, o boi é que eu tô precisando de food, viu, elefantinho, lógico, tem que ter um elefantinho, elefantinho, golem, né, esses caras aí, eles têm que sempre pintar, né, por aí, o Dumbo, vamos ver o próximo, três estrelas também, inferno, food, tem um monte, inclusive eu tenho uns ali pra upar, eles tão três estrelas máximas, eu quero colocar nos quatro, porque eles são food, nossa, você tá me perseguindo, cara, você tá me perseguindo, Kali, na verdade, você veio até High Elemental, nem veio acordado ainda, ó, quatro ou cinco estrelas, já é alguma coisa, né, um jojo, já tenho dois jojos, que por sinal, um, o primeiro que eu peguei, lógico, foi por aquele esforço, estilo Naruto, né, foi pelo esforço de fazer na Fusion, fiquei lá matando pra fazer na Fusion, logo depois eu abri um no pergaminho, e agora eu abri outro, o bom é que eles podem ser usados na Fusion também, deve ter outro monstro lá que, que um pra eles, depois a gente vê, vamos continuar abrindo aqui os pergaminhos, eu já tenho food pra caramba, mais um food, Balth Hunters, foods, nossa, como veio Balth Hunters, como veio Hunter, né, olha isso, cara, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, ó, o golem lá atrás vai te esmagar, hein, meu, o golem de cristal ali, tá, vamos ver, três estrelas de novo, não, 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 bugou meu jogo, cara, bugou, né, fecha e abro de novo, o que que aconteceu, que isso, cara, você não tá vendo que eu coloquei até a bandeirinha ali atrás, vermelha, o golem vermelho, que é pra sumonar, nossa, que é pra sumonar as coisas de fogo, quatro ou cinco estrelas, cara, não tá dando muita sorte não, pelo jeito, né, ou um golem atraiu o outro aí, né, aquela afinidade, rolou e tal, não, cara, que isso, porra, cara, muito, muito Hunter, muito Hunter, não, mas eu sou teimoso, eu não vou fechar não, não vou fazer Mandinga, igual os caras falam por aí, não vou não, cara, aí, tá vendo, dá nessa, uma Arpia, faltam oito, pô, vem uma coisinha legal, cara, ou pode deixar pro pergaminho quatro ou cinco estrelas lá, aí, beleza, vim um Zyros lá, um Zyros é legal, cara, um Zyros eu vou ficar feliz e vim, hein, aí, quatro ou cinco estrelas, beleza, é alguma coisa, né, que seja food, nossa, um golem, cara, esse é o Master Top Summon do dia, cara, um Kuma aí, ó, tem até um amigo meu chamado, que tem esse nome aí, ó, veio acordado, cara, quatro ou cinco estrelas, puta, não quero comprar nada de vocês, Kuma Tiosos, vocês estão, vocês pegaram o meu dinheiro aí, estão me jogando só Hunter e golem na cara aí, ó, é o de vento esse aqui? Beleza, esse aqui beleza, porque ele pode ser usado no Fusion do Vampire, que também é food pro Ifriti, né, a gente já pegou, mas a gente pode pegar o Vampire, deixar o Vampire montado, o Vampire vento, ele é bom em dungeon, viu, como líder, elefantinho, lógico, legal, faltam só quatro, até agora não veio nada, hein, um bêbado, fazia tempo que eu não tirava esse cara do Zyros, fazia um tempão que eu não tirava esse cara aí, bastante mesmo, não que seja ruim, já foi aí uns três, quatro elefantes, um de cada elemento aí pra completar, né, chamar o Capitão Planeta em breve, estouramos aqui o número de coisas, vamos já pegar os foods que estavam preparados aqui, ó, tem vários foods preparados, já vamos, vê se você vai ser um Beast Hunter, não, vai ser uma Kali, vamos já arranjar espaço, colocar em quatro estrelas aqui, que futuramente eles vão alimentar o nosso, nosso Veromos, quanta Kali, senhor, vários elefantes, vários Balth Hunters, é muita coisa, transforme-se, legal, acho que já deu pra arranjar um espaço aqui, né, pra gente continuar o restinho, faltam três pergaminhos no total, dois desse e um do Legendary lá que a gente comprou agora, que a gente vai sentir depois no cartão de crédito, sei lá, fazer o quê? Esse cara aqui é pra food, mas eu sei que ele usa Infusion também, eu já devo ter lá um guardado, mas beleza, Minotauro food de fogo, que já teve até, acho que, Secret Dungeon dele, ou foi de água, sei lá, e beleza, acabamos aqui, agora é o nosso Legendary, que eu espero muito que venha um de fogo bacana, e os Iros vai vir agora, temos 50 mil, temos, é agora, é agora, sereia? Não, cara, sereia não, cara, putz, que desperdício, pior que eu já tenho a de fogo, que acho que é a melhorzinha, a sereia que é a melhorzinha, né, que falam que ela é counter da Shasun, daquela Skydancer de vento, né, eu já tenho ela aqui, que ela aqui, ó, graças à terceira habilidade dela, né, ela é, seria counter. Mas enfim, né, é isso aí, essa foi a decepção da semana aí, pelo menos a gente tá evoluindo com o Veromus, não é de todo ruim. Bom, o que mais que eu ia comentar aqui, né, que a gente falou da Fusion, ó, o Lizard Man usa aqui, ó, ele aqui, a gente usa pra fazer o Vampire, o Jojo, que eu comentei que eu já tenho um monte, né, o que usa pra fazer ele? Usa... é, não usa, não usa o Jojo, quem que usa o Jojo? Ah, pelo menos a Fênix do Jojo, mas eu já tô cheio dele, cara. Beleza, deu pra eu pegar aqui o Vampirezinho, esse aqui é do quê? Esse é o de vento que precisa, a gente tirou o de fogo, né? Tá bom. Acho que por esse episódio é tudo que eu queria mostrar pra vocês, era principalmente que eu queria mostrar a evolução ali do gameplay que a gente tá fazendo, né, a gente vai fazer um time pra poder, é, farmar aqui o, a Kairos Dungeon, e vamos que vamos, tentar fazer o, farmar o máximo possível sempre o, o dragão aqui, e o B10, o B10 é impossível, se eu fizer só um time inteirinho de fogo eu não tô conseguindo passar desse B10 aí, mas nem por reza brava, cara, porque além de tudo eu tenho o elemental disadvantage, né, por ele ser de água. Então vamos fazer um time que dê pra eu farmar as dunge, as runas legais do jogo pra poder deixar os nossos de fogo mais fortes aí. E é isso aí, galera. Como sempre, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.